Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você dos benefícios do ginseng para a sua saúde. Muitas pessoas já sabem que o ginseng é um poderoso tônico, revitalizante, deixa a gente com mais boa disposição, mais ânimo, mas ele traz outros benefícios super interessantes para a saúde também, que eu vou falar para você agora, fica até o final, que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saiu de boa forma, você vai amar o canal. Aproveita, então, se você é novo, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram e segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas e novidades. E o mesmo nome aqui do canal, arroba nutricionista Patricia Leite também. Vamos começar a falar mais sobre o ginseng, que na verdade é uma planta, uma raiz, não é? Muito utilizada no Oriente, com propriedades medicinais e já muito estudada por lá. E normalmente, quando a gente fala de ginseng, as pessoas pensam em vigor, em ânimo, em disposição, mas ele também tem outros benefícios muito interessantes para a nossa saúde. Um dos grandes benefícios do ginseng é a capacidade de aumentar o poder antioxidante do nosso corpo, diminuir a inflamação. O ginseng tem vários compostos benéficos dentro dele, claro, não é? Mas um dos mais estudados são os gins senosídeos, que justamente são potentes antioxidantes e com um grande poder anti-inflamatório. Quando a gente tem muitos radicais livres circulando pelo nosso corpo, as nossas células acabam sendo o alvo do ataque deles, justamente porque são moléculas instáveis e que buscam outra molécula para ficarem instáveis bioquimicamente. Então, eles acabam lesando algumas células, podendo causar doenças crônicas mais precocemente, piorar essas doenças se elas já existem nas pessoas e até mesmo fazer com que aconteça um envelhecimento precoce, mais adiantado do que seria em outras fases da vida. Então, o antioxidante tem o poder de neutralizar essa molécula do radical livre, dessa forma o ginseng consegue ajudar nesse sentido. E ele também possui um grande poder anti-inflamatório, ajudando a diminuir a inflamação de baixo grau. Inflamação de baixo grau é aquela inflamação que a pessoa não sabe necessariamente que está inflamada. Não dói uma perna, não dói um quadril, não dói as costas, mas a pessoa está mais inflamada e justamente mais predisposta a ter doenças crônico-degenerativas acontecendo mais... Mais precocemente, fica com mais dificuldades para perder peso e outras coisas que afetam negativamente o organismo. Inclusive, por conter na sua composição o ginsenosídeos e um composto chamado composto K, o ginseng pode ajudar muito a função cerebral. Esses compostos ajudam a diminuir a inflamação no cérebro, são antioxidantes, protegem a massa cerebral. Então, ajudam muito em manter o cérebro mais saudável, em preservar a capacidade cognitiva e a memória também. Por isso que muitas pessoas falam que adoram tomar ginseng para ter mais foco, mais concentração, para render melhor em estudo, render melhor no trabalho, porque o ginseng tem essa capacidade muito interessante de poupar o nosso cérebro. O ginseng também pode ajudar a diminuir a fadiga e melhorar os níveis de energia do seu corpo, é um daqueles alimentos, daqueles suplementos que quando a gente pensa em boa disposição, energia, ânimo, a gente pensa no ginseng. Normalmente, as pessoas também associam muito essa questão cerebral, de melhora cerebral e de energia mesmo, com o ginkgo biloba. Lembre-se que eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre os benefícios do ginkgo biloba e vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. É interessante ressaltar que essa energia que o ginseng traz não é por uma questão de valor calórico acrescido, porque ele não tem um valor calórico significativo, é mais uma questão metabólica, uma questão celular mesmo, de produção de energia mitocondrial, que faz com que o ginseng dê essa boa disposição e esse ânimo para as pessoas. Alguns estudos já verificaram que os compostos de incenosídeos presentes no ginseng podem ajudar, inclusive, na diferenciação celular e diminuir a chance da pessoa ter algum tipo de câncer. Isso porque, durante o processo de replicação das células, diferenciação e replicação, as células cancerígenas são células defeituosas que se replicam e ele consegue evitar a replicação de algumas células desse sentido. Claro que, obviamente, o ginseng não vai ser nenhum tipo de cura para o câncer, nem vai evitar que você tenha câncer, mas, de forma complementar com o restante do seu tratamento, uma alimentação equilibrada, ele pode te dar um suporte maior no sistema imunológico e fortalecer seu organismo para combater a doença. Alguns estudos sugerem que o ginseng também pode ajudar a melhorar alguns casos de disfunção erétil. Isso... É muito conhecido, não é? Do ginseng ser utilizado para homens que buscam mais vigor e uma melhor performance sexual. Isso faz sentido, porque o ginseng pode ajudar a melhorar a inflamação dos vasos sanguíneos, melhorar a perfusão dos vasos... Então a gente sabe que é muito importante uma boa... Um bom fluxo de sangue, principalmente para a área genital, para que você tenha uma boa performance sexual e, nesse caso especificamente, o ginseng pode ajudar. Existem outros suplementos e alimentos, inclusive, que também podem ajudar para a disfunção erétil. Se você se interessa por isso, fala para mim aqui embaixo nos comentários, que de repente eu venho e faço um vídeo falando mais sobre isso também. O ginseng também pode ajudar a melhorar os níveis de açúcar do sangue, deixar-os mais estáveis. Isso porque ele pode estimular a produção de insulina pelo pâncreas e melhorar a sensibilização à insulina, facilitando, assim, o melhor controle glicêmico como um todo. E, além disso, como o ginseng é antioxidante, anti-inflamatório, ele também ajuda muito quem vive com diabetes, porque, normalmente, a pessoa diabética pode vir a ter alguns problemas relacionados a grandes quantidades de radicais livres que são produzidos por conta da doença mesmo. Então, vai favorecer, sem sombra de dúvidas, e vai ajudar a diminuir a inflamação também. Então, se você gostou da ideia do ginseng, mas não sabe muito bem como utilizar, lembre que você pode utilizar ele como qualquer outra raiz que ele se parece, ele parece um pouquinho com o gengibre, ele parece um pouquinho com o açafrão da terra... Então, o que você faria com ele, você pode fazer com o ginseng. Você pode fazer um chá, você pode fazer bebidas frias, faz primeiro chá, depois resfria... Tem até uma bebida aqui coreana, uma bebida coreana em que eu faço... Tem ginseng também, outras inteligências interessantes, vou deixar aqui embaixo na descrição. Pode ser uma inspiração legal para você. Você pode usar ele em molho de frango, molho de vegetais, nas sopas, vai super bem. Então, peço como você usaria cúrcuma, você usa o ginseng que vai dar super certo. E, além disso, claro que você também pode utilizar o suplemento. Quanto existem suplementos que são vendidos online ou nessas lojas de produtos naturais, em que você pode comprar o ginseng em pó ou você pode comprar o extrato de ginseng e utilizar de uma forma mais prática no seu dia a dia. O ginseng, normalmente, é bem seguro e bem tolerado pelas pessoas, mas tem que se ter cuidado quando você já tem diabetes, já usa remédio para diminuir o açúcar do sangue, porque, para alguns casos, pode diminuir demais o açúcar do sangue. Isso pode ser perigoso para você. Então, lembre-se, se você já tem alguma condição de saúde prévia, consulta sempre o seu médico ou seu nutricionista antes de acrescentar qualquer coisa diferente. Além disso, o ginseng também não deve ser utilizado por grávidas, mulheres que estão amamentando e pessoas que usam remédios para afinar o sangue, porque ele pode interagir com a medicação. E um último detalhe interessante é que alguns estudos sugerem que você pode acabar criando uma certa tolerância ao ginseng com o passar do tempo. Então, o ideal mesmo é que você consuma de 2 a 3 semanas o ginseng, dê uma pausa de 3 a 4 semanas e depois volte a utilizar para conseguir extrair todos os benefícios dele. Me conta aqui embaixo, então, se você já tinha ouvido falar do ginseng, se você já utilizou, se você tem alguma receita com ginseng. Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá uma curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilhe. E aí, quem vai gostar, quem precisa, vamos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.